o modelo de controle do trabalho utilizado por empresas digitais. Os trabalhadores desse novo modelo são considerados autônomos por lei, mas, por ainda estarem sob o domínio da aplicativa, estão sujeitos à subordinação e exploração da empresa. Durante a pandemia, observou-se a precarização desse trabalho e seus novos riscos trazidos pelo vírus. Assim, o presente estudo objetivou comparar as percepções entregadoras de alimentos utilizados a partir de depoimentos veiculados na imprensa do período de 2018 a 2021. A metodologia utilizada foi a 9 de palavras, método de análise de dados no qual as palavras mais relevantes dentro de um texto se destacam. No caso do estudo, foram criadas duas nuvens de palavras. Um com os depoimentos publicados, depois eu fazer o comparativo e atingir o objetivo antes do início da pandemia e outros depoimentos publicados após o seu início. Assim, depois eu fazer o comparativo e atingir o objetivo. Os resultados da nuvem de palavras serviram como base para evidenciar a realidade vivida dos entregadores no seu cotidiano. É evidenciado que os entregadores percebiam seu trabalho como cansativo, mal remunerado e precarizado e essa visão se agravou durante a pandemia.